Andou na cancha, cuida que o tubarão vai te pegar Andou na cancha, cuida que o tubarão vai te pegar Tubarão, chegam no falcão, chegam no micão Tô apaixonando, fugia que o tubarão E quando tudo tá apaixonado, se tiveram gostado Tô apaixonando, fugia que o tubarão vai te pegar Tô apaixonando, mais é que o tubarão vai te pegar Tô apaixonando, fugia que o tubarão vai te pegar Tô apaixonando, fugia que o tubarão vai te pegar Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é um triname, taca-pica na arme Tô apaixonando, fugia que o tubarão vai te pegar Andou na prancha, os dados de um barulho a te pegar Tubarão, chegamos, falcão, chegamos, ele cai Tô apaixonada não, porque é que é só tubarão Enquanto tudo apaixonada não, porque é que é só tubarão Enquanto tudo apaixonada não, porque é que é só tubarão Ela não pode ver um gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é um treinado e taca a pica na arme Tubarão! Fez de outro estado, querer lutar churrada Quer foder com tubarão, que é o rei da vizinha Tô apaixonada não, porque é que é só tubarão Tubarão! Andou na prancha, os dados de um barulho a te pegar Tubarão! 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 Então کہia 声 Obrigado.